Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é o primeiro vídeo de Watch Dogs 2 aqui do canal. É cara, pois é, essa semana a PSN entrou em promoção, até porque quando a PSN não tá em promoção né cara, meu Deus do céu, toda semana em promoção, puta vida. E bom, nessa promoção eu pude aproveitar e comprar alguns jogos, um deles é o Watch Dogs 2, e o outro é o Need for Speed 2015, lançou 2015 então acho que não vou nem trazer gameplay, mas o Watch Dogs 2 merece, sabe por que cara? Porque velho, simplesmente o modo online desse jogo aqui é deliciosamente foda velho. Pra quem não sabe, Watch Dogs 2 é um jogo de hacker, tá, um mundo aberto, estilo GTA, pros que não conhecem, e basicamente aborda toda essa temática hacker e tecnológica que a gente tá acostumado a ver ultimamente né. E mano, o modo online desse jogo aqui contra players é muito bom. Eu meio que caí de paraquedas numa missão online contra um player, quando eu tava terminando de fazer uma missão da campanha, uma missão principal, e surgiu um objetivo no mapa, eu fui ver o que que era. E era pra mim hackear um cara, e eu não tinha ideia de que era um cara, um outro player, tá ligado? Eu não sabia que era online, pra mim eu tinha uma opção no jogo que você entrava no online, eu não sabia que já entrava direto no online, e a campanha era no online e tudo mais. E o modo online desse jogo aqui consiste basicamente em você hackear os outros jogadores, entrar no mundo deles sem ser percebido, hackear o cara sem ser percebido, velho. Meu Deus do céu, que coisa foda, já já eu vou entrar no modo online já, já já não, já vou deixar procurando aqui. Temos três modos aqui, eu não sei se tem mais, eu não explorei muito o jogo ainda, eu comecei a jogar recentemente. E o modo que eu vou jogar aqui é o Invasão Hacker Online, que eu posso entrar no mundo de outro player, inclusive já encontrou um já. Eu posso entrar no mundo desse cara e começar a hackeá-lo, e como vocês podem ver ali, ele já transforma a rota pra onde o inimigo já está. Então, vambora. O objetivo é hackear o cara sem ele me perceber, sem ele me notar, ok? Pra isso vamos usar um monte de equipamento, umas artimanhas bem interessantes, que eu achei basicamente muito foda. Tomar um cuidado aqui, que ele já está bem perto, eu não vou pela rota que o GPS está mandando eu ir, porque sabe como é que é, né, GPS em jogo... Eita, calma aí, o cara está ali perto. Tá, eu vou mandar o drone aqui. A gente tem três formas de hackear os caras, pelo que eu pude perceber, uma delas é através do drone, outra é com o carrinho de controle remoto, estilo Raybon 6, né, aquele carrinho do Raybon 6. E de a pé, você chega perto do cara e começa a hackear ele. Ele está bem ali, ó. Está fazendo sei lá o que ele está fazendo ali, mano. Tem uma zona aqui, o que ele estava fazendo aqui, véi? Meio zoneado com essa porra aqui. Ele estava chegando perto de mim, véi. Meu Deus, ele estava na minha frente, véi. Foge, foge. Oh, oh. Ele me percebeu, será? Não me percebeu. Vambora. Vambora. Nervoso. Ah, vocês estão vendo aquela bola roxa ali no mapa? Aquela área ali é a área na qual eu posso ficar hackeando o cara. Se eu sair dela, o hackeamento vai parar e vai começar uma contagem para mim voltar para essa área. Então eu vou me esconder aqui, achar um lugar bem escondidinho. Tem uns tetos aqui. Por enquanto o cara não sabe que eu estou na partida dele, então está bem de boa. Dá para traçar uma estratégia. O cara está aqui no ladinho. Cara, não tem um lugar. Não manjo dos spots para... Que loucura. Esse cisne aqui, sei lá que porra. Muito parkourer esse Marcos, véi. Estou fazendo um pouco da campanha e um pouco do multiplayer às vezes, porque é muito bom, cara. A campanha está simplesmente muito boa. Mas só que o modo multiplayer desse jogo aqui, velho do céu. Que loucura. Tá, velho. O cara está ali. Eu vou... Ele está indo para onde eu estava, véi. Que loucura. Será que ele sabe que eu estou aqui? Passou ali reto. Foi embora. Está ali ainda. Que loucura, mano. Eu costumo fazer uma estratégia bem merda, que é hackear o cara e ficar rondando um carro. De preferência uma van que nem essa. Eu gosto bastante dessa estratégia, mano. Às vezes dá certo. Ah, está fora de alcance. Ele está muito longe. Meu Deus. Por que eu saí da van, mano? Onde eu ia ter saído? Deixa eu voltar para cá, mais perto. Não vai, não vai. Foge. Ai, meu Deus. Tá, eu vou tentar hackear ele aqui, mais para cima. Esse cara não para de se mexer, mano. Tá, vamos mandar o drone aqui, véi. Na moral. Vamos que agora dá, vai. Vai, 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 vai. Andei. Agora é o seguinte. A gente tem que ficar nessa bola roxa. E fazer com que ele não perceba a gente. Ele já está vindo para onde eu estou, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele está ali em cima. Ele não pode me detectar. Ele não pode me perfilar. Ah, ele me viu. Vai dar bosta. Ah, tem, tem. Fuge, 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 fuge. Fuge. Abraço, amigão. Falou. Ah, não. Não vai me matar. Não vai. Não vai, não vai. Agora eu tenho que fugir dele para poder me livrar dele. E fazer com que a missão seja concluída, entre aspas. Olha lá, estou me livrando já. 10 segundos. Beleza, me livrei. Easy, busy, né? Foi easy se livrar do cara. Agora hackear é outra coisa. Bom, não deu certo. Então eu vou tentar procurar mais uma sala. E tentar hackear mais um, cara. Que merda. O cara me achou muito fácil ali. Vamos embora. Ó, achei mais um cara. Meu Deus, ele está vindo para cá. Ele está vindo para onde eu estou, bicho? Mandei o hack, foda-se. Mandei o hack, sou ousado. Meu Deus. Cadê ele? Drone, drone, drone. Cadê o meninão? Ele está para cá, ele está para cá. Vamos bugar o carro dele. Orra, cara. Está com dificuldades aí. Meu, ele está vindo para cá. Meu Deus. Ele está ali, ele está ali, ele está ali, ele está ali, ele está ali. Tá, manda de novo o drone. Vai, 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 vai. Vai, Marcos, porra. Vamos confundir a mente do cara ali, ó. Chamar a atenção dele. Vai lá, carro. Está atirando no carro. Está atirando em tudo. Está vindo para cá. Meu Deus. Ele vai vir aqui. Está vindo ali, está vindo ali, está vindo ali. Está vindo ali. Aí, meu Deus. Ele está bem ali. Está atirando em tudo. Meu Deus do céu. Vamos mandar os poltergeist nele, mano. Meu Deus. Ele está bem ali agora. Ele está aqui no meu lado. Vamos ficar rodeando esse pilar aqui, mano. Vai, 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 vai. Está indo embora. Está indo embora. Vamos dronar aqui de novo. Não, não. Desdrona, desdrona. Passou. Está indo embora. Meu Deus. Está indo embora. Conseguiu? Conseguimos. Oh, cara. E aí, beleza? Tudo tranquilo? Vamos dar uma dancinha aqui, ó. Na frente dele. Nossa, cara. Essa foi o foda, hein, mano. Foi embora. Caralho, mano. Que loucura, velho. Nossa, por pouco, hein. Por pouco ele não viu a gente. Por pouco. Nossa, velho. Cara, o primeiro cara foi, né. O primeiro cara ali descobriu a gente logo de cara. Mas esse daqui foi bem de boa. Vamos procurar mais um, mano. Meu Deus. Ó, tem um cara aqui perto, hein, velho. Eu vou tentar subir por aqui, mano. Ele está a 190 metros. Sobe, Marcos. Sobe. Vamos lá, Marcos. Você consegue, vai. Se bem que ele está um pouquinho longe. Mas foda-se. Corre, Marcos. Porra. Vamos dronar. Ele está parado agora. A hora é certa agora, hein. Então, ó. Abraço. Vai passear, vai. Vai passear, amigão. Vai passear, amigão. Não, 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 não. Não, não, não. Recarrega logo. Recarrega. Vai, vai, vai. Estou fora de alcance. Ah, ele mandou o drone também. Nossa. Meu Deus. Pega a arma e tenta destruir o drone dele, vai. Cadê o drone dele? Cadê a porra do drone? Está ali, está ali, está ali, está ali. Destruí, eu acho. Não tenho certeza. Ó... Destruí, destruí. Não vai explotar ninguém, não, rapaz. Não, 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 não. Dá ré. Pode dar ré aí, filhão. Não vai ninguém para lá, não. Vai. Não vai ninguém. Não, 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 não. Pode parar. Você vai ficar aí, velho. Estou sem muniçãozinha. Ô, louco. Meu Deus, ele vai subir aqui. Aí, socorro. 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 Já foi. Ah, que pena. Meu Deus. Quieto. Bom, hackeamos mais um, velho. Caralho, essa arma aqui foi muito da hora também. O cara ficou muito confuso ali com a polícia, velho. Nossa, que loucura. Quem foi atingido aí, velho? Cala a boca. Que isso? Para aí, bicho. O que é essa rádio louco? Nossa, sai. Para. Para. Rádio maluca, mano. Bom, mas enfim. Hackeamos dois inimigos. Um não deu muito certo, mas enfim, mano. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, claro, de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Twitter, beleza? Então é isso. Um grande abraço e valeu.